Os cerca de 4 mil estivadores do Porto de Santos estão parados. A greve é por 24 horas. A categoria só deve voltar ao trabalho às 7 da manhã deste sábado. Hoje cedo, os funcionários se reuniram em um terminal de contêineres. Os estivadores avulsos reclamam da abertura de 60 novas vagas para contratação no Porto. Os terminais estariam seguindo uma determinação do Tribunal Superior do Trabalho. Que permite as empresas operarem com 66% de mão de obra fixa e 34% de forma avulsa. Apesar da decisão começar a valer hoje, o governo federal havia pedido que as empresas esperassem até o dia 20 para que o caso fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Vai acontecer uma desigualdade social na categoria. A nossa renda vai cair com a média de 3.800, como eles querem vincular, porque eles vinculam através da média do trabalhador. Vai cair para 1.500 reais quem ficar na parede. Então, esses trabalhadores avulsos não vão ter como levar mais sustento para suas famílias. O sindicato da categoria entrou com um recurso em Brasília para reverter a situação. O nosso presidente, o Rodney, está em Brasília. Ele está... entramos com um recurso ontem no Tribunal Superior do Trabalho, a qual ele está lá aguardando ser apreciado pelo ministro do TST. A contratação de estivadores vinculados nos terminais passou a valer em 2013 com a nova lei dos portos. Antes disso, as empresas só trabalhavam com mão de obra avulsa. Depois de meses de protestos, o sindicato da categoria conseguiu um acordo para a contratação de metade de efetivados que recebem menos pela mesma função. Na manifestação de hoje, os trabalhadores reclamam também da falta de propostas do sindicato patronal sobre a renovação do acordo coletivo de trabalho na data base de março. Nós pedimos o índice da nossa data base, que em março era de 11,7. O que nos ofereceram foi 9% em duas vezes, sendo 4,5% agora em junho e 4,5% em agosto, se eu não me engano. E a categoria não aceitou, porque ano passado eles não nos passaram o índice, só passaram 5% e foi aceito pela categoria sem nenhum problema. E esse ano, mais uma vez, eles não querem nem nos dar o índice. Por meio de nota, o Sopesp, que representa as empresas, afirmou que em relação à porcentagem para a contratação de trabalhadores vinculados, está cumprindo decisão judicial do Tribunal Superior do Trabalho numa ação impetrada pelo próprio Sindicato dos Estivadores. Sobre a convenção coletiva, o Sopesp esclareceu que tem até agosto para entrar no acordo. O Sindicato Patronal respondeu ainda que os prejuízos da greve só serão contabilizados após o final da paralisação.